Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio All. Música Fala Headbangers, começando mais um podcast Uma edição do Heavy Nation, edição de número 108 Contando, como sempre, eu, Fernanda Lira aqui Apresentando junto com o Júlio, que tá aqui do meu lado E aí, pessoal? Júlio tá meio de chico hoje Mentira, sem brincadeira E claro, a gente tá aqui com convidados especialíssimos e legendários, né? Galera das antigas, que tamo com o Gepetto e com o Galo do Ação Direta E aí, pessoal? E aí, beleza? E aí, galera, satisfação de estar participando aí Finalmente, hein, Gepetto? Depois de muito tempo com ele É, pois é, muito tempo Nós somos teimosos, cara, a gente insiste É uma honra, valeu vocês estarem aqui Vocês representam pra caramba a cena aí Vamos ter muita coisa pra conversar Mas antes, vamos de som, né, Júlio? Vamos aí com a nova do James Labrie Que foi lançada recentemente lá no YouTube Lá a gente já catou essa música pra tocar aqui no Heavy Nation Agony, que é do novo álbum dele In Permanent Resonance Lançada agora em 2013 Dá um papo Propagando a enganação E aí, vai, 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 vai E aí, vai, 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 vai E aí, vai, 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 vai Lançada agora em booking Exceeding you You cannot give up Again Crack the door and heal Let himself ride in Rock into the cold That grin Use a little more Patience wearing thin When nothing else matters Tired, shattered I'll pierce you a batter Scattered, shattered Now it's all this time You cannot give up Wasting away, escape through the grave Falling apart, agony Crack down more than yesterday The perfect you, now you sit through It's killing you, agony The grasp of reality Helpless feeling Exceeding you Exceeding you You cannot give up Again Crack the door and heal Let himself ride in Rock into the cold That grin Use a little more Patience wearing thin When nothing else matters Tired, shattered I'll pierce you a batter Scattered, shattered Now it's all this time You cannot give up Let's wait around L pong Disease 3 22 20 21 A CIDADE NO BRASIL 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 da Suécia com Hell, que tem o Messia Marconi, que era do Candlemas. Ah, que legal! Uma participação que ficou muito foda pra caralho. E o álbum é o Deceiver of the Gods lançado agora em 2013. Aliás, o Messia Marconi, ele voltou pro Candlemas? Eu tinha ouvido uns boatos disso daí. Eu não ouvi falar disso aí, não. Não? Ah, então eu tô louco. Ah, espero que volte. Mas seria muito legal, né, meu? Candlemas é muito clássico com ele, é épico, né? Pois é. Bom, mas vamos lá, vamos começar o papo aqui com o pessoal da Ação Direta. Muita honra ter a gente, ter vocês aqui com a gente. Bom, e pra começar, assim, falando um pouquinho, na verdade, pra começar ali puxando da história e tal, vocês são uma banda que surgiram em 87, né? Então pegaram ali anos 80 e tal. Como vocês comparariam a cena ali de quando vocês começaram e começo dos anos 90? Anos 80 e anos 90 foram muito fortes pro metal e hardcore e tal com a cena hoje em dia. Como vocês comparam aí? Mudou muita coisa, né? Do final dos anos 80 pra cá. Quando a gente começou lá no ABC Paulista, na segunda metade dos anos 80, existia uma cena metal explodindo no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro e no Brasil, aquela explosão do trash metal. E existia o movimento punk, aquela coisa do punk, do hardcore, que também era muito forte. Mas as galeras ainda não se misturavam, né? Naquela época, em 87, a gente já começou quando tava surgindo o crossover, né? Que era o que o pessoal tava misturando. E foi ali que a gente começou. Era muito diferente porque existia uma galera, assim, fanática, mas não existiam locais pra shows, não existia nada, né? A coisa tava embriônica ainda, né? Mas não tínhamos acesso a equipamentos, local de ensaio era difícil, repressão, pós-ditadura militar. É, imagina! Então era um período diferente, mas a galera se movimentava muito pra ir nesses shows, né? A galera tinha um compromisso, assim, fiel, né? Com o lance. Hoje a galera pode escolher, tá mais fácil, tá mais divulgado, tá mais acessível, né? A sociedade também compreende melhor. Ó, está de preto, ó, esse é o quê? Aquilo é gótico, esse é não sei o quê. Vem na novela, né? É, imagina, vem mais tranquilo. Vem um moicano no campo de futebol, né? Primeira vez que eu vi um moicano, quase que eu ia ganhar as calças de medo do cara. Hoje em dia, né? Exato. Os tempos mudaram, né? Mas é a evolução do mundo, né? É a evolução do mundo globalizado. E as dificuldades são as mesmas hoje também. Muita concorrência, muitas bandas, muitas pessoas procurando mostrar espaço, poucos espaços ainda, né? É, isso eu acho que é uma coisa que pega hoje em dia, né? Tem pouco... Proporcionalmente, acho que ainda falta. É que antigamente tinham menos bandas e pouquíssimos espaços pra tocar. Hoje tem mais espaço pra tocar. Só que a compensação tem trocentos milhões de bandas querendo tocar. E antigamente tinha uma meia dúzia de bandas boas e um monte de banda horrível. Hoje não. Hoje tem um monte de banda boa e meia dúzia de banda horrível. Então a cena acho que acaba ficando mais pulverizada hoje. É, com certeza. Aliás... Os eventos, às vezes, às vezes, ah, pô, você tocou num lugar e não teve tanta gente. Mas em São Paulo, às vezes, tá tocando num sábado e tem mais quatro, cinco shows em coisa de dez quilômetros ao redor, né? É, com certeza. E você falando desse negócio das bandas boas, o que tem hoje em dia, inclusive, a gente... sempre toca bandas nacionais aqui, né? Inclusive tem um bloco que a gente vai ter um pouquinho mais tarde ali que é só com bandas nacionais e tudo e sempre tem muita qualidade de gravação e tal. E vocês já gravaram no Ciero, né? Que não precisa nem falar nada, né? Do Da Tribo. E também já gravaram no Mister Son, né? Com o Eros e o Pompeu. Vocês acham que, por exemplo, esses dois estúdios são bem... Completamente... Você fala o nome do Da Tribo e o Mister Son, você já sabe que é completamente ligado ao metal e à música pesada e tal. Vocês acham que... Porque eu acho que eu vejo, assim, muita banda hoje gravando em home studio e em outros tipos de estúdio que não tenham direcionamento mais pra música pesada, assim. Mas no caso de vocês, vocês já gravaram com o Ciero e com o Eros e o Pompeu. Vocês acham que ter esse cuidado com uma gravação de gente que tá acostumada a gravar mais música pesada contribui pra um resultado final de qualidade, assim, pesadão e tudo mais? Eu acho que... Quando a banda vai fazer um trabalho, né? As pessoas, às vezes, ficam pensando em custo. Só custo é custo. Vamos minimizar custo e fazer isso. Mas eu falo como músico, assim, nada é mais forte que uma experiência de você trabalhar em sintonia com produtores que te ensinam, que vê onde você pode melhorar, onde você... Que trazem ideias e soma muito pro trabalho. Além da captação da música ao vivo mesmo, né? A gente é old school. A gente pode fazer ao vivo, assim, né? Ah, que legal. Então, eu acho que... Hoje, existem muitos produtores que trabalham com tecnologia, que chegam com uma maleta num estúdio de ensaio e fazem um puta disco, né? A gente conhece pessoas que fizeram trabalhos assim. Cada um deve optar pelo seu caminho, mas se você tem esse lado mais músico, assim, então é legal a experiência com produtores, né? Eu acho que facilita. Eu acho que, como você falou, com o resultado final, ele acaba enxergando o produtor, enxerga algumas coisas que a banda não enxerga. E aí, esses caras que você falou, esse Herão, o Eras, o Pompeiro, já trabalham com um monte de bandas boas também. Então, os caras também já têm uma bagagem que não é nem só deles, é das outras bandas que eles acabaram incorporando também e acabam, às vezes, colocando alguma coisa num CD novo, num arranjo, numa parada assim. Então, eu acho que ajuda pra caramba. É. Facilita pra gente que é músico, facilita pra caramba. E a mesma linguagem, né? Uma vez o Amilcar estava me comentando que acho que é a primeira vez que eles foram, a primeira ou a segunda vez que eles foram gravar e eles foram em um estúdio aí e tal. e aí eles falam, estavam ouvindo a guitarra e falaram, meu, a guitarra precisa de mais peso. O cara falou, o que é peso? Olha só, né? É, às vezes o cara... Outra linguagem, né? Outra linguagem, exatamente. Outra linguagem. É assim como tem uns caras que falam, não, eu quero um som crocante. A gente nem sabe o que é que... Exatamente. Tem uns negócios assim. E, às vezes, cabe ao produtor ter essa sensibilidade e identificar o que o músico tá querendo, o que fica legal na música. Acho que soma muito. Pelo menos, nas experiências doação direta, só somou. Todos os produtores que a gente teve a oportunidade de trabalhar até hoje. É, é uma linguagem, né? Sei lá, não sei. Mas falando em peso, Fernanda, vamos escutar uma banda agora que finalmente voltou a ficar pesada, né? O Queens Rack. Queens Rack, com o vocalista novo lá, né? Isso, a gente vai ouvir agora uma versão, uma versão, uma música nova aí do Queens Rack, mas é o Queens Rack que tem a maioria dos integrantes, né? Do vocal Todd Latour e lá que tem o Scott Joaquinfield, Michael Wilton e tudo mais. é uma música que se chama Fall Out e é do lançamento agora Queens Rack, agora de 2013, né? Isso não, dá o tapa aí que tá falando. A SUDDEN OCEAN SEISING A SUDDEN OCEAN SEISING E a No current in your eyes Tha is a lie One isolated And ungodly Rising, rising from the ashes A bed like tomorrow bites A world beneath your blackest eyes Go away through the night One isolated and under-argued A revolution in disguise Mesmerized by all the shadows Now when I come back to sleep I see the space of me A revolution in disguise Mesmerized by all the shadows Now when I come back to sleep I see the space of me A world beneath your eyes and eyes A world beneath your eyes and eyes Heavy Nation High in the sky Where eagles fly A crazy dark And dust and frown Open like the day friends The king with cup Behold their heart And raise their highest scar Bring the thought in the new dark In the credits of steel Persuade the fate of every war The chaos can be turned We have to be A world beneath your eyes So many centuries So many gods We were the prisoners of our own FANTASY But now we are marching Against these gods I'm the wizard I will change It's hard For the law of deliverance But you never forgot me Oh 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 Deliverance, like you've ever forgotten me Oh, no Deliverance, like you've ever forgotten me Oh, no, no, no Deliverance, like you've ever forgotten me Oh, I am Magic is in me I am the last magic man Never come what I was looking for No one's found in but it's lost The fortress burns Broken my heart I leave this weird Our gods are gone So many centuries So many gods We were depresessed from our own fantasy But then we have nothing to lead our lives We can't live without a gift No Follow law, deliverance What you've ever forgotten me Oh, no, no Deliverance What you've ever forgotten me Oh, no, no Deliverance What you've ever forgotten me Oh, no, no What you've ever forgotten me A CIDADE NO BRASIL 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 mais rapidona, não é tão aqueles é, que tipo assim, quem é fã mais diehard assim do Brand Guard com certeza deve ter xingado essa versão mas eu gostei pra caralho, cara, e abrindo a gente teve o Queensryche com Fallout, que é do álbum deles, de mesmo nome, né aliás, é mesmo nome não, é Queensryche também é, lançado agora em 2013 que teve o Todd La Torre, né, que tem ainda ele, né, isso, tomara que fique e ficou bom pra caramba, o pessoal reclamou ah, mas é uma cópia do Geoff Taste, mas eu acho que é o que todo mundo queria, né é, na verdade é uma cópia do Geoff Taste que nem o Geoff Taste é mais hoje, né, porque ele não tá cantando a mesma coisa, tá meio esquisito performático mesmo, né, e tanto que ele eu escutei o novo álbum dele, como Queensryche também, eu não gostei muita gente não tem se empolgado, mas falando de produção aí, cara, o novo álbum de vocês, o World Freak Show, que foi lançado agora em 2013, né, foi gravado lá com Pompeu e com Eros, né e, puta, a gravação ficou do caralho, até ficou bem mais metalzão assim, era essa a proposta que vocês queriam, tipo assim, fazer um hardcore, mas também bem com uma pegada mais metal também? Na verdade, né, esse disco é um disco comemorativo pelos 25 anos da banda Caraca! A gente tem 25 anos sem paradas, né, tem nem o que para 13 anos e volta, né ah, tem 25 anos, a gente não parou, né, cara a gente continuou aí pelos undergrounds aí esse é o oitavo trabalho da banda ele saiu na virada do ano no dia 15 de dezembro, mais ou menos que chegou nas caixas, lá da fábrica lá agora, que a gente faz isso aqui É oficialmente Presente de Natal, é, chegou de Presente de Natal Então oficialmente é no final de 2012 Isso, a banda fez 25 anos em novembro de 2012, a gente queria lançar o disco na data, e começamos a trabalhar com um disco de 2013 também, né e a sonoridade dele tem muito de metal porque no som da ação direta tem muito de metal a gente tem muita história com o pessoal do metal ensaiava com banda de metal, Hammerhead Hammerhead, caralho Isso, sempre convivemos bem entre as galeras, né não tinha aquela coisa de separação, de ganguismo que existia por aí, a gente tava meio a par disso, né e o disco tem, a gente convidou alguns amigos e a gente tem o pessoal do Alster que é extremo punk do ABC e o Alex do Crisio então a gente é uma banda que agrega essas galeras a gente mistura com o público costuma tocar com bandas diferentes a gente gosta a gente não fica preso em... não, eu sou uma banda bem aberta, assim a gente frequenta muitos festivais esse tipo de coisa, né então a gente gosta de dividir palco com bandas de outros estilos e tem muito de metal, né e claro que tem a mão dos produtores também do Eros e do Pompeu lá que tem uma afinidade legal pra trabalhar com a gente é o terceiro álbum que a gente trabalha junto com a produção deles, né os dois álbuns anteriores que nós gravamos com eles foram lançados na Europa em vinil eles tiveram um feedback também da produção esse tipo de coisa então a gente tem uma parceria legal com eles mas ação direta, tipo assim vocês se consideram mais da cena hardcore ou não? é, a gente começou no cenário hardcore a gente é uma banda de crossover é uma fusão de hardcore, metal e peso ultimamente a gente não tem abordado muito rótulo a gente tem fugido dos rótulos é, a verdade a gente nunca gostou muito disso, cara a gente sempre foi meio contra essa história de ah, meu, somos uma banda de hardcore, então tudo bem então a Nervosa é uma banda de metal então a gente não pode tocar com elas a gente nunca gostou dessa parada do rock só que a gente, ao mesmo tempo, a gente entende que a galera quer se situar, né, cara? mas o que é o São Direto? até pelo nome da banda é, até fala pra todo mundo uma banda de rock barulhento aí fica todo mundo dando pra minha cara assim, fala assim, uma banda de rock barulhento uma banda de rock barulhento a banda a gente não gosta muito dos rótulos a gente é uma banda que evoluiu muito e foi mudando o som, agregando coisas hoje a gente criou um estilo próprio a gente é uma banda original, tem um estilo próprio é a ação direta então, quando você tá nessa pegada aí você abandona os rótulos porque a gente não pode estar segmentado e nem quer a gente tá mais assim, aberto, né assim, fora dos rótulos mas se for rotular mesmo a Ação Direto é uma mistura de hardcore com metal é, é um hardcore com metal é metal e hardcore não tem o que tirar a gente viaja nesse universo do som pesado a gente toca pra punk, metal, hardcore, skate todo mundo eu acho que isso é legal, né porque é bom pra banda e pro público porque, meu, você junta tem poucas bandas que conseguem fazer isso bem assim, de no mesmo público juntar meu punk o pessoal do hardcore e estreia de metal e isso deve ser muito legal eu vi de perto essa mistura de público do Ação Direto porque eu fui lá no Matanza Fest que vocês tocaram vocês, claustrofobia, né além do Matanza meio que mais ciente nervocal e foi do caralho, cara exato lotado daquele lugar lá onde que foi mesmo? foi lá na Barra Funda? foi no... no Seringueira Seringueira lotado, lotado todo mundo insano, cara que legal e você veio o público misturado, né tinha a galera de todas as tribos vamos dizer ali tudo na boa, na paz e eu cheguei bem na hora do show de vocês e eu achei do caralho a gente já dividiu o palco com muita banda de estilo diferente já tocamos em festival com banda emo já tocamos com banda death metal com banda punk sabe, a gente tá sempre levando o nosso som onde a gente pode e lá no palco aí é outra coisa, né cara é a paulera mas é legal essa experiência ali é a verdade a gente toca com o Dead Fish toca com o Rato Esporão toca... e a gente veio se afastando desses rótulos e apostando mais no nosso trabalho e com isso vocês vão agregando outras pessoas também ao negócio que é um dos objetivos nossos, né tocar pra quem quer curtir um bom som, né não, e outra coisa legal falando dessa mistura aí e tudo mais que vocês fazem uma coisa interessante também e a gente até conversou sobre isso com o pessoal do Forca que também é da BC que veio aqui faz um tempo que eles também no último disco eles têm um som em português e tal e vocês aqui a gente pode ver nesse disco é um exemplo que tem música em inglês e em português e isso é muito legal porque fica legal nos dois tem banda que não soa muito legal em português e vocês soam legal pra caramba nos dois isso é uma coisa que que é pensada você fala não, essa música é a cara sem português essa é em inglês como que rola isso? na verdade é uma parceria forte minha de composição e do guitarrista assim, né então o Pancho o guitarrista ele tem mais essa característica de compor em inglês hum, entendi né, e eu tenho mais eu gosto mais do português mas não é premeditado, meu a criação da ação direta é tudo muito espontânea, tá ligado é aquela coisa de ó, meu, fiz uma parada ó, coloca a batera aí eles fazem normalmente a Ilho Pancho nesse álbum, por exemplo a gente usou umas colagens também tem título em alemão com refrão espanhol é, lá fiesta aqui é, e a gente também já fez turnês europeus já fizemos quatro turnês então a gente tem um bom contato com o público já tocou lá então a gente curtia misturar também porque a gente manda os discos costuma divulgar também fora do país e qual você acha que pega mais assim no público ao vivo às vezes em inglês ou às vezes em português puta, eu acho que não tem essa parada pelo menos fora lá na Europa você não percebe isso aí porque a galera acho que fica muito mais ligada no som do que na parte de letras mesmo em si ou não tô falando de ao vivo tô falando de recepção da galera ao vivo não sei no disco como é que isso funciona no Brasil, sem dúvida no Brasil o português pega forte com a galera dá pra cantar junto aqui é diferente porque aqui você percebe que a galera se identifica com as músicas em português porque sabe a letra o moleque ela canta junto mas fora do país acho que eles nem se ligam nisso aí é, som é primeiro lugar é, na intensidade da pegada ali da violência do show aquela parada toda vocês já foram quantas vezes lá pra fora? quatro vezes legal demais qual foi a última vez? nós somos em 1997 a primeira em 1999 na guerra do curso a gente foi pra Antiga e Guslava caralho, que foda 2001 e 2004 aí depois de 2004 o nego casou o nego arrumou trampo o nego isso e aquilo aí o tempo livre desapareceu e a gente ficou trabalhando continuando trabalhando divulgação mas não tivemos oportunidade de dar sequência nesse trabalho entendi e daqui pra frente? assim, pra ir pra crime vocês tem planos? a gente comprou um tabuleiro de war assim umas bolinhas no tabuleiro de war gostaríamos de voltar a tocar aqui gostaríamos de voltar pra cá mas a gente não sabe quando mas assim o tabuleiro de war tá lá a gente a gente não pretende voltar todos nós pretende voltar acho que a gente tá num momento legal assim que a gente tá trabalhando aqui assim tá viajando pra alguns lugares que a gente difícil de chegar a gente teve em Tocantins a gente teve em alguns lugares inusitados temos um show pra Macapá então isso é legal então a gente tá tá deixando rolar mas assim também estamos começando a fazer um trabalho de mandar os álbuns pro pessoal da Europa tentar licenciar o álbum e deixar acontecer porque nesse momento não dá pra planejar muita coisa mas continuar atuando é um objetivo legal mas é interessante porque meu Brasil é um continente né então tem muita gente que já vai pra gringa e nunca foi tocar no Nordeste no Norte então é legal que vocês estão desbravando tudo que tem pra desbravar a Ação Direta recebe muita mensagem da América do Sul Venezuela Colômbia e a gente também tem dificuldade de chegar nesses lugares a gente tocou na Argentina em 96 tivemos dois shows depois não conseguimos armar uma tour voltar pegar os contatos certos né então é uma hora que a gente tá começando a trabalhar o disco mandar pra alguns fanzines algumas revistas rádios e divulgando pra depois tentar desenvolver alguma coisa legal legal demais bom mas vamos vamos interromper o papo agora um pouquinho pra tocar uma banda brasileira que aliás vai tocar no festival que vai ter aí né junto com o Sufoqueixa e tudo mais Extreme Hate Fashion que vai rolar a gente tá falando do Unerfly que vai rolar um som agora a música My Fault ao vivo que é do álbum agora de 2003 Baptized in the East in Blood esse ao vivo gravado na Rússia ó tão bom falando de turnê europeia de bando os meninos os caras foram lá acho que excursionaram ano passado pelo leste europeu ali gravaram esse álbum lá na Rússia ó legal demais então vamos lá de Unerfly so let's big our head with my phone que vai rolar que vai rolar A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vai fazer? 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 My Mill I Reap Your lips and your colors To Make it easy To penetrate Why He erased In the loaded Rule An unconscious Path Of extirpation If you Not A Is The Are you O que é uma extração? Quem é um dos demutilado? Jardim de Tiedade, meu Deus Jardim de Tiedade, meu Deus A CIDADE NO BRASIL ATTACK! Se o futuro não existe mais! A CIDADE NO BRASIL ATTACK! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ATTACK! que tem aquele ambiente operário lá, aquela coisa toda, sindicato, greve, aquela quebra-quebra. Então, acho que tudo isso aí faz parte da... influencia musicalmente também. Então, é legal ter essa... identificar essas coisas, né? Essa diferença de lugares que tem as suas sonoridades, né? É, mas você falou que é um negócio legal, mas no passado era... às vezes era ruim, né, cara? Isso foi a ponta, a banda do ABC, São Paulo, tinha... Rolava uma cena no final dos anos 80, assim, de ABC com São Paulo. A gente, graças a Deus, nunca se envolveu com essa parada, a gente nunca esteve envolvido diretamente. Na verdade, a gente passou por momentos difíceis, assim, sendo uma galera do ABC que estava a par dessas violências. Existia uma divisão muito grande. As bandas do ABC não tocavam em São Paulo, as bandas de São Paulo não tocavam no ABC, existia uma... E a gente era o contrário, a gente queria tocar em São Paulo, a gente chegava pra galera e falava, meu, e aí, como é que a gente quer tocar, cara? A gente quer tocar no Damachó, a gente quer tocar, onde mais tem lugar de São Paulo? Mas isso não causava conflito com vocês, com o pessoal da ABC que não tocava aqui em São Paulo? A gente conhecia várias galeras, entendeu? Então a gente adotou uma postura de respeitar todas e seguir a nossa caminhada. Então foi meio inusitado isso e hoje, assim, eu falo com orgulho que a gente participou dessa cena aí, de trazer, de derrubar essas fronteiras. É, a gente ajudou a quebrar essas bandeiras aí, com certeza. A gente, por exemplo, com a Ação Direta, nós temos oito álbuns. No primeiro e no segundo álbum a gente praticamente não tocava em São Paulo. A gente começou a tocar em São Paulo quando a gente gravou o álbum Entre a Bênção e o Caos, que foi lançado pela Pecúlio Discos, que era gravadora do Batéria do Ratos Porão, que era de Santos. Então a gente tocava muito em Santos, mas não tocava em São Paulo, porque existia uma cortina fechada, uma barreira. E era um negócio louco. O nosso segundo disco a gente gravou pela Devils Disco, que era uma gravadora da Galeria do Rock, com a produção do João Gordo e do RH Jackson, que era uma galera toda de São Paulo. Mas mesmo assim a gente tinha dificuldade de tocar em São Paulo. Caramba, né? Era muito louco. E aqui a gente sempre tem um quadro de debate aqui, e faz uma semana, acho que foi até na edição passada, que a gente estava comentando esse negócio que hoje em dia, dentro do metal, o pessoal está meio, né? Não vai tanto aos shows de banda nacional e tal, não sei o que, talvez pela grande concorrência, não concorrência, mas é muita coisa ao mesmo tempo e tal. E também, aí uma pessoa citou o lance de tipo, ah, estilo, que tem tanta ramificação dentro do metal, né? Os rótulos, exatamente os rótulos que você estava falando. E a pessoa comentou, acho que foi alguém do Fire Strike, não foi? Ou do Panzer, que comentou que isso às vezes atrapalha. E vocês são uma banda que, meu, não tem rótulo, mistura mesmo, que tem que misturar. Acho que essa, na verdade, é uma tendência muito grande hoje em dia, mas a gente ainda sabe que tem o pessoal dentro do metal que é de um, tipo, ah, os black metal, se misturam com não sei o que metal, não sei o que vocês acham disso. Vocês são uma banda completamente livre de rótulos, assim, o que vocês acham desse tipo de comportamento que, infelizmente, ainda rola, assim, dentro do metal? Bom, eu venho de uma cena de anos 80, tenho 43 anos já, né? Então eu vi a explosão do punk, vi os primeiros discos de Thresh, Metallica, Q&A, o Show No Mercy e Feast Full of Metal chegarem. Então eu vi toda essa cena de verdade. Vivenciei lá no ABC, tinha o Necromancia, o Cova, o Blasphemer, o MX, tinha toda essa galera. Então eu vivenciei tudo. Comprar disco do Metallica, Pirata, Venos Steam, Pirata Argentino. Gravar fita, cassete, tudo isso, né? A gente fala que a gente começou na época que não tinha computador, não tinha, era por carta, a gente mandava disco embrulhado em isopor pra Europa, pro Correio. A nossa primeira turnê foi por carta ainda, então, hoje existe muita coisa, assim, acho que tá faltando a galera se interessar mais no lance da música, do lance da cena. Você toca numa banda underground, você sabe qual a dificuldade de atuar, né? Você botar backline, botar uma banda na estrada e fazer show aqui. Então as pessoas, a gente costuma se juntar com a galera que faz essas coisas acontecerem, que a gente tá interessado nisso, numa coisa em produzir, em ampliar, em somar. E não em dividir, né? E também tem as vaidades, aquela galera, ah, não faço isso, não toco aquilo. Por que que não mistura as bandas, né? Faz umas coisas assim. Então é... São coisas que precisam mudar, né? Que a gente vê nos festivais europeus, por exemplo, né? Você vê hoje o Crision tocando com o Exploited, com a Sepultura, com o Agnostic Front, com... As bandas... É, na Europa não tem, mas a Bahia não faz anos, né? O New Mother Army tocando com bandas pesadas, tem essa mistura. E o público respeita. Então falta um respeito da galera, assim, né? Eu acho que o que acontece também, depois que essas milhões de subdivisões aí, rotos que a gente tava falando, acho que acabou dividindo também em dois grandes grupos. Uma galera que gosta de show. Uma galera que gosta de sair pra noite pra assistir show. E uma galera que fica nessa daí, ah, não, só vou se for uma banda de death metal extremo, porque se for trash metal, não gosto. E tem uma galera que fica nessa coisa de vaidade, ah, não, não é o meu estilo, não é o meu rótulo. E acho que tem uma galera que gosta de ir em show, porque você vê que a gente volta e meia ver o mesmo pessoal por aí, em bandas de show de death metal, de metal extremo, de trash, às vezes do Exploited, como ele falou, você vê a mesma galera. Então eu vejo que tem uma galera que curte muito em show ainda, gosta de ir pra noite pra assistir show. É, isso aí. E aceita mais essas misturas aí. E a gente tem um velho problema brasileiro, que não é nem do metal, nem do hardcore, é do Brasil, da cultura brasileira, que é essa pagação de pau pra gringo, né? Que gringo é melhor, que gringo é isso, gringo é aquilo. Pô, meu, saca? É com tanto de banda boa. Os brasileiros que conquistaram a Europa lá, meus, eles podem contar isso aí, meu, não é fácil pra ninguém, né? Então aqui tem essa coisa, o público valoriza muito as bandas gringas, pagam ingressos absurdos, faz um monte de coisa. É, que a gente tava comentando aqui. E não valoriza a galera, né? Falta uma valorização mais forte, né? Eu acho que... E a gente evoluiu bastante hoje nesse quesito, mas ainda precisa melhorar mais. Mas vamos escutar um som do ação direto agora, mas eu quero que vocês escolham qual música. E aí, do World Freak Show, qual som que vocês querem colocar pra tocar aí? O World? O World, né? Vou tocar uma faixa título. O World Freak Show tem uma participação especial do Alex Camargo, do Cris. Ah, que massa! Que foi muito legal, assim, essa presença aí. A gente passou bons momentos lá no estúdio do Pompeu, deu muita risada, fez muita coisa lá. E é o título do álbum, né? E também sei que ele curtiu bastante ter participado. Então vamos lá, de World Freak Show! O World Freak Show! E aí, do 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 World Freak Show! Paranoia, maldição, lucratividade, demonização, propaganda, perfeição, risco extremo, rota de colisão Faça mal um cair, não ela não tem tempo Conte-se no crime Fuckin' Skull Violent play The smoking wind A liberdade pela segurança Big Brother, for the gun A liberdade pela segurança Micro-rosa, pague de diversão No water left No more flesh and fire to kill Water and death Broken dreams, hidden truth Black and fast, Black and fast Heavy Nation Black and fast Big Brother, for the gun Black and fast 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 Se eles julgam os fiéis, a igreja aponta a culpa e quem caciga é o diabo Os crentes no oculto dizem que são santos, Jesus pensa faz parte Quando a máscara cair, fatores pro diabo vão pagar toda a minha parte Profanaram instituras, com leis, ouventuras, seduzidos intelectuais Controvérsias anormais, suas línguas afiadas manipulam conjeturas O diabo é o pai de todas as igrejas Enquanto Jesus prega, acredite e veja, fatores só te fazem olhar pro outro lado O diabo é o pai de todas as igrejas Assim pra onde você olhar enxergará o diabo, e tudo que você fizer se tornará pecado O diabo é o pai de todas as igrejas O Papa todo dia transforma em pecado o instinto natural No auge da demência queima-se o vagão pra esquantar o mal O diabo designa, pois sabe que o Papa vai pagar a sua jura No dia da festa, crianças nos querem, nos dizem outra mistura O diabo é o pai de todas as igrejas Enquanto Jesus prega, acredite e veja, fatores só te fazem olhar pro outro lado O diabo é o pai de todas as igrejas Assim pra onde você olhar enxergará o diabo, e tudo que você quiser se tornará pecado O diabo é o pai de todas as igrejas O diabo é o pai de todas as igrejas Enquanto Jesus prega, acredite e veja, fatores só te fazem olhar pro outro lado O diabo é o pai de todas as igrejas Assim pra onde você olhar enxergará o diabo, e tudo que você quiser se tornará pecado O diabo é o pai de todas as igrejas Assim pra onde você olhar enxergará o diabo, e tudo que você quiser se tornará pecado O diabo é o pai de todas as igrejas E a gente acabou de escutar o Nacionarquia com o Prece para o Diabo O que é do álbum América Latrina, lançado em 2011 Esse CD eu recebi em mãos lá no Panzerfest Do caralho, né? Eu não esperava tanto não, cara Eu achei muito bom esse CD, cara O título é demais, né? América Latrina Muito foda E abrindo, né? O Ação Direta com o World Freak Show Que é do álbum de mesmo nome, lançado agora em... Aliás, lançado no final de 2012 Corrigindo aí Bom, agora chegou a hora do Metal Judgment Vocês vão ouvir trechos de músicas de três bandas brasileiras E comentar um pouquinho no final do programa Vocês decidem aí qual que vai tocar pra encerrar, beleza? Vamos começar com Optical Phase Tchau 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 Como a Fernanda falou, esse foi o What to Call Face lá de Brasília com Trail of Blood e essa música do álbum The Pendulum Burns, lançado agora em 2003 também, gravado lá em Los Angeles com o Riz Fuber, que é o mesmo produtor do Free Factor, Paradise Lost e entre outras inúmeras bandas por aí. E aí, o que vocês acharam aí? Cara, eu ia falar o seguinte, eu ia elogiar a produção do álbum por ser uma banda brasileira, semelhante, os caras gravaram em Los Angeles, cara, sacanagem. Não, realmente uma produção, o timbre de guitarra e bateria é impressionante, né? A banda parece ser... Tudo, o vocal, tudo, realmente é a primeira coisa que eu ia perguntar também, eu ia falar, nossa, cara... Saber se não é fake, se os caras fazem isso ao vivo, né? Se gravar em Los Angeles tá gigante o bagulho, cara. Qualidade. E a primeira coisa que eu ia falar, nossa, não ficar devendo nada pra banda gringa nenhuma, assim, desse estilo. Eu falava, os caras fizeram esse disco aqui no Brasil. Eu falava pros caras que valeu o investimento, cara, ter gravado em Los Angeles, porque realmente é uma gravação sensacional, cara. Vamos ouvir mais um pouquinho. Bom, a Optical Face aprovou. Desenvolvado aqui pelo pessoal da Ação Direta. Aí ficou o recado, aí os caras têm que vir tocar aqui em São Paulo. É, pra rádio de confeio. Pra reproduzir esse peso aí ao vivo, hein, galera? Assim vai ficar feio o negócio. Vamos pra próxima aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Move-nos e Legendas por Quintena Coelho do álbum Eyes of Madness, também de agora de 2013. É o segundo álbum da banda. E aí? Como chama a banda? Cropos. Não é Cropos, né? Cropos, é Cropos. Deve ser Cropos aqui. Eu falo Cropos, né? Cropos. Cropos. E aí? É, um death metal, né? Sentiu uma influência de Crisum aí. Eu também. Principalmente nas guitarras. Galera fazendo história aí, né? Tá legal, mas tá parecidão com o Crisum, né? Precisa ser mais original aí, galera. Mas legal. Parabéns aí pro trabalho. Bons músicos, né? O primeiro artista que foi bem sincero aqui no Metal Judgment. É, não. Tiveram outros que foram sinceros até demais, né? É, é. Já teve até problema. Lembrei, também lembrei. Não, mas você tem razão. O timbre, o timbre da guitarra na primeira faz... Lembrou pra caralho. Lembrou muito, é. O vocal também lembrou um pouco do Crisum, né? Mas é bom. Aumenta um de novo aí, DJ. Bom, Crofus com Smokesy Cream. Vamos pra próxima, que acho que é uma velha conhecida de todo mundo aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Então, esse é o Iminente Attack com Noise For Nothing, que é do álbum dele, o Deliver Us From Ourselves. Se não me engano, foi produzido pelo Lopes, né, que era a guitarra do Torture Squad. É? Não sei. É, isso aí. Iminente Attack. E aí? Já conheciam o Iminente Attack? Eu não conhecia, meu, mas eu achei legal. Eu conheço, né, inclusive até fazer uma propaganda, os caras vão tocar no Inferno Clube, abrindo um show dos zumbis de espaço, né. Exatamente, até eu ia aproveitar que eu ia fazer essa propaganda aí. Eu já vi os moleques tocando por aí, é um thrash legal, a gravação tá legal, a batida é legal, é mosh pit na cabeça. Ah, total, né. É mosh pit, é aquela parada meio... A galera não tem como não rotular, meio oitentão, né. É, é o som dos anos 80. Você acaba, você fica bangueando naturalmente, né. Dá aquela ideia de avuzinho, assim, né, no thrash. Mas legal, legal. O que você ia falar do, que eu falei, ah, aproveitar a propaganda, é que eu ia comentar que eu tenho, eu faço clipes, né, e a gente vai lançar nesse dia aí agora, dia 30 agora, domingão, eles vão tocar junto com os zumbis do espaço, Armadilha e Leather Faces. Vão ter vários lançamentos, ó, os zumbis vai lançar um EP, eu acho, alguma coisa assim, Leather Faces vai lançar o EP deles em vinil e tal, e o Eminent Attack vai lançar o clipe que a gente fez deles lá, vai ser... É, vocês produziram o clipe desse? É, isso aí. Vai ser o lançamento do clipe lá, da música Splat. Eu vi que agora tô lembrando que era o lançamento de um clipe. É, isso aí. Eu quero ver todo mundo prestigiando lá o clipe. Depois se ficar uma bosta, vocês me falam, tá? Se ficou bom ou não. É com tomadas externas, assim, essas paradas todas. Não, é um clipe inusitadaça, assim, meio nojento até. Legal, e aí, aprovado, Eminent Attack? Legal, som zero. Legal demais, vamos ouvir mais um pouco, hein? Vamos então pro bloco de clássicos, né, Fer? É, isso aí, bloco de clássicos eu sempre tento relacionar de alguma maneira com os convidados, e aí eu fiz um bloco de clássicos bem brasileiro, das antigas, pesado e louco, né? Bem representando o Brasil mesmo, e eu relacionei com vocês pelo seguinte, eu escolhi Ratos de Porão e Corsos pra tocar aqui no bloco de clássicos, porque eu vi que na história de vocês tem muita ligação com o pessoal, tanto do Rato de Porão quanto do Corsos, né? Você comentou que João Gordo produziu vocês lá na época da Devil Discos, e tem participações do Jão em discos de vocês anteriores, do Eros também, não só na produção, mas também participação, e eu falei, ah, então vou colocar Ratos... O Boca lançou dois discos, ação direta, pela Pecúlio, isso aí. E é, então... Já dividimos muito palco aí, muitas viagens. É, imagina quanta história não tem, né, junto. Tivemos ano passado, nós estivemos juntos aí na estrada, no Executor Fest, a gente, o Rato, o Executor, a Thales... Nossa, legal demais. Tivemos um encontro inusitado com os caras na Europa, em duas oportunidades também. Ó, que massa. Nos anos 90, lá. Em 2004, na última turnê, num show que a gente foi tocar pra seis negros, assim, que tava... Aquele show horrível, o Dini, na Itália, numa fábrica, num domingo, morto, assim. Com seis negros, a gente, vamos tocar, né? De repente me para uma vã, chega todo o pessoal do Rato, a equipe, mais o esloveno, que tava acompanhando eles, e tocamos com os caras, assim. Que massa, nossa, legal demais. Isso tem no DVD GDW, nos extras, que o Gordo canta Crocodila no palco, eu fiquei assistindo a ele e cantou com a galera, né? Ah, que foda. Então a gente tem uma história legal com os caras, uma amizade grande, a gente era moleque fã e viramos o brother dos caras, aprendemos tudo que a gente... do pouco que a gente sabe da estrada aí com esses caras, né? É, imagina tanta história. Com os nossos professores do underground. Legal demais. Então vamos de Rato de Porão, já que é bloco de clássico, vamos pegar de um álbum que eu, pelo menos, acho que é um dos melhores ao vivo do mundo, assim. Vamos de Rato de Porão com Máquina Militar, do RDP Ao Vivo, de 1992. Máquina mili-puta! Olha a música velha aí, ó, Máquina Militar! Olha a música velha aí, ó, Máquina Militar! 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 Música Revenation A CIDADE NO BRASIL 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 CLASSICOS A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Vamos saber de vocês aí Qual das três bandas do Metal Judgment Vocês escolhem Claro que né Todas são legais Mas e aí Qual que vai ser a favorita do dia Pra encerrar o programa Bom Obrigado Fernanda Júlio Da participação Vou ficar com o Eminente Attack Que to com um trash aí Que me lembrou Os velhos anos 80 Parabéns aí pras outras bandas também Mas os caras mandaram bem Esse trash aí Então vamos de Eminente Attack Com Nós For Nothing Valeu pra todo mundo Que ouviu a gente aí Valeu Galo, Gepetto Sem palavras Valeu Até aí Headbangers Até semana que vem E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.